Então pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de DeadBard Elite aqui no canal E pessoal, o vídeo hoje é o seguinte Hoje eu vou trazer para vocês duas partidas que eu joguei, tá? Eu estava jogando só para me divertir, como a maioria das vezes aqui no canal E eu peguei uma partida muito boa As duas partidas foram legais Mas uma em específico teve um Wraith Que coitado, velho O cara deve ter ficado traumatizado depois da partida A partida deu tudo errado para ele, ok? Então é, vamos lá para a build que eu usei nas partidas E daí depois a gente já vai direto para as partidas em si, ok? Então eu não vou ficar enrolando muito na introdução A build que eu levei é essa build aí que você está vendo Resiliência, porque eu gosto, não tem muito outro motivo Vamos ver para sempre para Blood Points Duro na Queda para me salvar da morte Todo mundo usa essa perk porque salva sua vida E Vontade de Ferro para fazer Plays Stealth Também é muito, muito boa a perk Certo? Então eu te vejo lá nas partidas Vamos lá Ok, vamos lá pessoal Vamos lá para a nossa partida Bom, é o seguinte Eu estou... É um Wraith Aqui eu vou tomar um hit se pá Eu acho que eu tomo... Vou fazer um fake Meu Deus Não vou dropar check Ele respeitou É... Esse começo de partida foi... Já começou eletrizante o bagulho Aparentemente essa partida vai ser uma partida tensa, né? Bom, vamos começar então já fazendo esse gerador Essa partida, pessoal Esse vídeo na verdade eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou explicar para vocês uma coisa diferente que eu quero fazer Eu fiz um post no meu Twitter há algum tempo atrás Ah tá Se ela só estivesse trolando eu ia ficar muito puto Se... Eu fiz um post no meu Twitter há algum tempo atrás Falando para o pessoal fazer perguntas para eu responder Provavelmente você deve estar pensando que eu vou fazer um vídeo dedicado a responder perguntas E por algum motivo O Wraith está batendo no meio da mata aqui No nada Meu Deus Tá E... É, muito provavelmente você deve ter pensado que eu ia fazer isso Mas não, a minha ideia é outra Eu não quero fazer um vídeo dedicado a responder perguntas Eu quero... Durante os vídeos Pegar alguma pergunta que alguém me fez E responder, sabe? Durante as partidas Em momentos que eu não tenho muito o que falar Tá ligado? Tipo, eu estou no gerador Eu pego e respondo uma pergunta Parece uma ideia boa E me sugeriram lá Eu estou, inclusive, com o meu celular No Twitter aberto Para mim ver as perguntas Mas agora não vai dar para ler Porque o bicho está logo atrás de mim Mas depois que eu estiver no momento calmo da partida Eu respondo a pergunta Eu não sei É só uma ideia Tá Não sei se você não gostou Não precisa ficar revoltado Tá Aparentemente ele vai me perseguir aqui na check Nossa Tá E a malca é bem bom, mano Que a check deles Tem esse quebrado Eu não sei se nas outras cabanas Não tem aquele quebrado ali Esses quebrados Esses vidros quebrados Que dá para você ver Assim Tal Eu acho que Essa cabana do assassino É a que mais tem buraco Para você poder ver o assassino lá dentro Ele está Ele está procurando a cladete no cantinho Ele está procurando a cladete no cantinho, mano Tá Ele não deveria estar me perseguindo aqui Para ser bem Bem sincero Nossa Honestamente eu não culpo ele se ele desistir da partida Sério Essa partida está muito ruim para ele Ele não conseguiu Ele conseguiu um hit Até agora Meu Deus do céu Coitado Eu fico com dó Bom Então Eu vou aproveitar que ele vazou Simplesmente evaporou Não quer mais me perseguir E Tipo Nesses momentos de vídeo Que agora eu não estou fazendo Eu falaria alguma coisa completamente aleatória Eu respondo uma pergunta Tá ligado Comenta Se você gostou Da Da ideia assim Sabe Se você achou que É uma coisa legal Tá Eu vou ficar muito feliz em saber Bom Então eu vou Tentar responder pelo menos umas Três Perguntas Ou sei lá E Só para ficar o crédito Quem me sugeriu essa parada Foi um Um usuário chamado Tamaguchi Só para ficar o crédito Para o cara Porque o cara é muito esperto Tá bom Mano É muito difícil fazer isso Porque eu estou jogando E eu tenho que ficar desviando meu olhar Para ler pergunta É foda Tá Então vai Vamos começar Primeira pergunta é da L Joga a quanto tempo DBD? Cerca de Dois anos e meio Quase três anos Alguma coisa assim Eu poderia entrar e ver Minhas horas Mas é cerca de duas mil E alguma coisa Eu não sou tão experiente Quanto a maioria dos jogadores Que você provavelmente assiste Então É Próxima pergunta Do Queiroz Quantos anos você tem? A moça pegou uma flashlight save Lá no Wraith Mano Olha a partida que esse cara Tá tendo Ele é um guerreiro Eu não vou nem dropar Essa pallet Meu Deus Tá me dando agonia Meu Deus Acertou Nossa Opa Resiliência Me salvando da morte Foda Ele se travou no armário No armário não Na porta ali Complicado Essa partida Não tá nada boa Pra ele Sério? Ok Eu não gastaria Cheque desse jeito Eu acho meio Desperdício Mas eu respeito Eu respeito Eu respeito Definitivamente Eu respeito Eu não consigo pular Por algum motivo Porque a Claudete Tá dando um litro Mano Olha essa Claudete Eu não conseguia pular Porque ela tava Ela tava Dando slow vault Na pallet What? Tá Eu respondi a pergunta Do cidadão Mas não vai dar Pra responder agora não Nossa Esse cara tá tendo Tanto azar Na partida Que ele poderia Ter derrubado a moça Só que ele Escolheu Por algum motivo Tentar me acertar E eu tinha Andado de hard Que coisa né Hoje não é o dia Desse cara Certeza Bom A pergunta do rapaz Que ele fez pra mim Quantos anos você tem Eu tenho 18 Não vou entrar em detalhes Sobre essas coisas Inclusive Não me pergunta Tipo Coisa Que eu não Não vou querer responder Sabe Algumas paradas Que não dá pra mim Responder Tipo Meu endereço Tem gente perguntando Endereço Tipo Não tem como falar Essas coisas Sabe Quem me fez pergunta Também Tem bastante Pergunta Inclusive Muito obrigado Se quiser deixar Uma pergunta No youtube Aqui É interessante Que eu vou ver Eu vou responder É isso Tamo junto E Eu acho que é GG Já nessa partida Que Né Nossa Não O bicho tá vindo Ele conseguiu Dois ganchos Ele tá cometendo O mesmo oivo Aposto que ele vai Demorar pra caramba Pra me derrubar aqui Ele tá cometendo Literalmente O mesmo oivo Ai meu Deus Honestamente Uh Foi uma Jogada Decente Não foi ruim não Ele foi inteligentinho Mas não deu certo Né Fazer o que Bom A próxima pergunta É da Morana Hades Ela me perguntou Zef Você tem algum pet Qual sua bebida Favorita Eu tenho um pet Eu tenho um cachorro Ah By the way Não vai ser todo o vídeo Que eu vou fazer Respondendo Só de vez em quando Eu não sei Eu tô Tentando fazer alguma coisa Diferente Pra interagir com você Mas eu não sei se tá ficando bom Eu tenho um cachorro O nome dele é Thor E Bebida Se eu estiver falando de bebida alcoólica Eu não tenho uma Pra ser bem honesto Honestamente falando Então é E Batista Qual a origem do nome Zef Não tem Eu simplesmente Dei uma Cabeçada no teclado Assim Saiu Zef Eu dei enter E criei o canal É isso Eu não tô nem brincando Tipo Eu não dei uma cabeçada Óbvio Mas Eu só escrevi Zef Sem querer E é isso Achei o nome legal E criei Eu sei que todo youtuber Tem uma história Muito relevante Muito da hora Sobre a criação do nome do canal Mas né Eu não tenho Tá Eu tenho Dead Hard Então ele não me mata É O que ele vai fazer Vai quebrar a pallet A moça ali Tá numa pallet Tá todo mundo machucado Na mesma área Existe uma chance De todo mundo morrer aqui Tá Só pra você saber De ele fazer um slug Básico E levar geral Eu não vou nem conseguir Responder a pergunta agora Porque eu tenho que Prestar bastante atenção No que vai acontecer Nos próximos segundos Senão vai todo mundo morrer A Claudete morrendo A Fing morrendo E eu escapando Quer ver? Você quer ver, moleque? Eu não quero abandonar eles Eles jogaram bem a partida Eu não vou abandonar eles Mas eu tenho que tomar cuidado também Pra não fazer alguma play ridícula E geral morrer Por causa da play ridícula Que eu vou fazer Eu vou esperar ele pegar Se ele for pegar Ele pegou Meu Deus Mano Eu não sei porque Que ele pegou Era literalmente A chance dele vencer A partida Slugando os quatro E ele pegou E a Claudete Tá indo pro mesmo lugar Pra morrer de novo Nossa, mano Ela tá subestimando muito Esse Wraith Vai dar pra entender um pouco Por que ela tá fazendo isso Meu Deus do céu Vamos resetar Eu e essa Fing Caraca Uma lanterna de presente Valeu Ah, também esqueci de falar Tô meio gripado Minha voz Tá meio ruim Espero que não esteja tão ruim Mas Tá pior do que Do que é Eu vou curar essa moça Apesar dele ter Slop Butcher Não faz muita diferença Porque A moça nem foi pro struggle ainda Então vai atrasar um pouquinho Mas eu não sei se vai mudar Alguma coisa na partida Em geral, sabe Acho que vai no final Dar na mesma A gente vai escapar Do mesmo jeito Eu Honestamente Acho que vai todo mundo escapar O que você acha? Comenta Sabe Aqueles caras Querendo engajar o vídeo De qualquer jeito É, a Claudete vai ir pro gancho E aí é a oportunidade perfeita Pra gente salvar essa moça E daí depois Eu acho que é um pouco mais Fácil Ele não vai ir na frente dela E dropar ela, né? Nossa É Não foi uma estratégia burra, não Mas eu não acho Que ele consiga levar as duas Cara, como que ele erra tanto hit? Tá Eu sou o único jogador do mundo Que não sabe dar susto no killer Geral faz isso E dá certo E eu não sei Ele vai respeitar? Ele vai respeitar? Ele vai fazer isso Interessante Ele vai respeitar? Ele Sei lá o que ele fez Ele foi atrás da feng Ele vai respeitar? Ele vai respeitar? Ele respeitou Ele vai respeitar? Ele não respeitou Então agora eu vou ter que usar o da George Se eu tivesse carga nessa lanterna Eu tentaria uma Seed Nossa, que loucura é essa, véi? Será que é GG? Eu vou ir para outro portão, mano Eu não sou bull Não, o Claudete caiu ainda Não tem obsessão Ele pode simplesmente pegar ela Essa partida está prolongando Bem mais do que ela deveria ser prolongada Porque Que a gente está Enrolando muito para vazar Para ser outro Insta Eu acho que eu só vou vazar, mano O cara só vou ao Claudete Insta Nossa, ele deu hit na outra moça É GG É GG Vai todo mundo escapar Pode confiar Então é isso, pessoal Vamos lá para a próxima partida Lá na próxima partida também Respondo algumas perguntas Que tem aqui E É, eu não sei se está legal Para ser bem honesto Mas eu acho que está Então vamos lá para a próxima partida Bora Vamos lá para a próxima partida Macmillan Mapa muito bom Esse mapa, véi Ele Pode ser um mapa cheio de pallet Mas também pode ser um mapa Zero pallet Como acho que todos vocês viram É o Michael Myers Eu perdi um pouco de visão dele Não faço ideia onde ele está mais Mas acho que todo mundo viu Que é o bicho, né Ele está vindo Acreditou eu que ele esteja vindo Não sei Fui com um pouco de receio, véi Porque eu perdi o bicho de vista Opa É, ele está me olhando Tá, eu vou vir para essa Joe Godin então Ele vai fazer que nem todo o Michael Myers Ele vai ficar me stalkeando de pouquinho em pouquinho Pelo menos até pegar o nível 2 Eu acho legal que eles fizeram a respiração do Myers bem alta Para compensar que ele não tem nenhum som nem nada O único barulho Tipo, nem o que ele fala, né Óbvio Mas, tipo O Michael Myers específico Porque no filme ele não solta uma palavra Quer dizer, eu acho que Tem um filme específico Que ele fala alguma coisa Mas o filme deve ser Pelo que eu sei O filme é bem bosta Então ninguém nem considera Ai meu Deus Tá, ele vai ficar me stalkeando Para pegar o nível 3 E eventualmente ele vai pegar o nível 3 Não tem muito que eu possa fazer a respeito Eu não vou dropar, mano Interessante Eu vou trocar de lado agora Muito bom É, esse lado não é O outro é melhor Esse aqui dá para stalkear mais Eu vou ter que dropar a sua pallet Na primeira oportunidade possível Que vai ser agora Eu não precisava ter dropado Ele tentou ir Bem, bem precocemente Para o hit Eu vou dropar check Porque eu não estou com Com vontade de morrer ainda E ele É um garoto bem rapidão Provavelmente seria aloprado Por dropar check Tão rápido Mas, né Eu tenho que jogar safe, mano Eu não quero morrer, velho Na teoria Eu estou fazendo certo Tá, qual que vai ser a jogada aqui Óbvio que vai ser essa jogada Porra, mano Quer dizer Desculpa Pelo pravão Mano Eu não achei que ele ia fazer Tipo Eu sabia Todo Michael Myers Todo Michael Myers No nível 3 Vai pular a janela Na primeira oportunidade possível Porque ele pula mais rápido Do normal Porém Por algum motivo A minha cabeça Não raciocinou A tempo É Complicado Vou responder outras perguntas O que pretende fazer quando sentir que DBD saturou e não rende mais conteúdo Eu pretendo Tipo Meu canal não é de DBD, sabe Óbvio Que a maioria do pessoal que tá aqui Tá aqui por causa de DBD Mas honestamente Eu Se o jogo parar de ser jogado Eu vou ficar bem chateado Porque É um jogo que eu amo Porém, né É a vida que segue Eu vou ter que jogar outro jogo Eu tenho muitos outros jogos aí Bem interessantes Então eu acho que Minha primeira Opção Seria Começar a gravar Vídeos de outros jogos Óbvio Que ia diminuir bastante o público Porque como eu disse A maioria do pessoal que tá aqui Tá aqui por causa de DBD O que é normal Todo canal tem meio que um Não todo Tem canal que não Não tem nenhum jogo base assim Mas os canais que tem jogos base assim Tipo Eu Que Comecei com DBD E tô com DBD É O meu público base é de DBD Meio que Complica um pouco mais Pra você Trocar de jogo Eita mano Dá pra andar, por favor? Cara Acho que só eu Sou a única pessoa Ganancial o suficiente Pra não Dropar esse tipo de Quality Sério Eu brinco com a vida Não é possível Suiki Você Assistir Ele escreveu assim Você Assistir Alguma série Ou anime Sé Ele escreveu Sé Sim Quais Tô zoando Não precisa ficar chateado Que eu tô brincando Eu sou do tipo de pessoa Que não assiste anime Porém Eu assistia quando eu era criança Eu assistia bastante Dragon Ball Principalmente Dragon Ball GT Meu Deus Era a melhor coisa do mundo Assistia aquele desenho E Hoje em dia Eu não assisto Mas eu poderia dizer Que o meu favorito É Dragon Ball GT Que eu amo Muito Davi Você pretende algum dia Trazer outros games Pro canal? Pretendo Pretendo Eventualmente Inclusive Eu tô pensando Em fazer Um vídeo Um vídeo não Uma série Do Resident Evil Village Que vai sair agora Em No Acho que é dia 7 do 5 Que sai Eu vou jogar Vou comprar e jogar Com certeza Mas eu ainda não sei Se eu vou fazer série O que você acha? Comenta Tá ligado? Mas é sério Comenta Comenta o que você acha Você assistiria a série De Resident Evil Aqui no canal? Eu sou muito fã E é óbvio Que eu não vou Ficar de fora De jogar O lançamento Do negócio Pelo amor de Deus Eu acho que Eu não tô jogando mal Dá pra continuar Responder as perguntas Se eu ver Que eu tô jogando Extremamente mal Eu paro de responder O bicho tá vindo Mano Olha esse setup Que eu tô aqui agora Meu Deus Eu vou mostrar pra você Como que esse setup Aqui é forte Olha isso Uma TIL Conectada Numa Juggledin Conectada Numa TIL Presta atenção Mano É sério Eu acho que eu nunca Vi um spawn Tão OP Nesse mapa Especificamente Oxi O bicho tá batendo Sozinho ali É sério Mano É muito bom Não vou dropar É Ele sacou Que eu ia ser ganancioso Dead Hard Nossa Dead Hard Que salvou a minha vida Meu Deus Esse cara também Tá ficando Tá tendo uma partida Não muito boa Né Ele não tá tendo sorte Também Pelo jeito Hoje é meu dia Tá Eu vou dropar Já stunar ele E vazar Eu sei que tem um portão Pra cá Porque o pessoal Tá pra cá Só por esse motivo Tô com um pouco De medo De morrer Então como eu sei Que ele tá indo pra lá Eu vou vir aqui Recarregar minhas Austão Porque daí eu tô Com uma Dead Hard E daí é só escapar Não tem muita outra coisa Não É eu acho que é GG É só escapar agora E Eu vou abandonar ela Óbvio Porque não tem muito O que eu fazer A respeito Então é Óbvio Você venceu É Você venceu Eu Desisto Isso foi Extremamente incomum É muito raro Você ver alguma coisa Uma coisa desse né Pra acontecer É Você venceu Você realmente merece A vitória Por causa disso Sério Eu não tô nem sendo Irônico Nem sarcástico Nem nada Esse cara Ele fez uma play boa E vai me levar Por causa disso Muito bom mano Muito bom Gostei Eu gostei Gostei dessa play Que ele fez Bom Quero responder Uma última pergunta Antes de eu finalizar o vídeo Que é Outra pergunta Da Morana Hades Ela perguntou Pois é Tudo bem Eu queria saber Se você namora ou não Me responde por favor A resposta é Sim Atualmente eu estou namorando O nome dela é Solidão Ok Tô zoando Então é isso pessoal Eu vou finalizar o vídeo Por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você curtiu Por favor Deixa o like E se inscreve E é isso mano Você já sabe Já sabe tudo Que eu vou falar no final Eu te amo Até a próxima Falou Um beijo Um abraço Fui